A Comissão de Constituição e Justiça vai realizar uma audiência conjunta com as comissões de assuntos municipais e transportes para debater a situação dos pedágios nas rodovias estaduais e municipais. A ideia da reunião surgiu durante a análise do projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que isenta de cobrança os moradores das cidades onde estão instaladas as praças de pedágio. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. Foi aprovado por unanimidade na CCJ a realização de uma audiência pública. Nós vamos trazer todos os projetos que falam sobre essa matéria, trazer os representantes das concessionárias e nós realizaremos um estudo pormenorizado de cada projeto desse, as decisões do Poder Judiciário, para que a gente possa chegar eventualmente até num projeto de lei de autoria da própria comissão, no sentido de estabelecer de uma vez por todas as regras que falam sobre moradores próximos às áreas de pedágio, isenções, e também sobre essa questão que eu considero absurda de regramento tarifário com distinção de dias da semana. Há o caso da Via Lagos, onde se paga muito mais nos finais de semana do que nos dias de semana e o período rodado é exatamente o mesmo. Então, o dobro do valor que se paga, se nós transformássemos isso em combustível, daria-se para rodar o dobro do tamanho da rodovia, ou seja, é uma conta que a matemática não fecha e a gente precisa discutir isso na CCJ e estabelecer em lei. Outro projeto na pauta da CCJ foi o de autoria do deputado Fred Pacheco, que autoriza o governo a fornecer adesivos para carros com identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Foi aprovado, eu fico muito feliz com a aprovação desse projeto, que é um projeto autorizativo, mas que indica a importância desse tema ser tratado hoje, que é a questão do espectro autista. Então, toda a informação ajuda a sociedade a tratar o tema com a sua relevância. Por isso, eu fico muito feliz de ter esse projeto aprovado e conto com o governo agora para colocar ele em vigor. Também foi analisada a emenda ao projeto de lei do deputado Rosenberg Reis, que garante aos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência o direito de pedir a concessão de férias no mesmo período das férias escolares. O relator foi o deputado Fred Pacheco. Na verdade, a emenda já havia sido tratada na CCJ e, portanto, quando a enfermeira Regiane fez, a deputada fez a proposta da emenda, ela já tinha sido vencida na própria CCJ, por isso nós fomos em contrário à emenda que foi apresentada. Aprovado ainda o parecer favorável à proposta que garante ao consumidor, a marcação antecipada e gratuita de assento em voo operado no estado do Rio, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Na realidade, esse é um problema relatado por muitos consumidores de transporte aéreo. Existe a venda, praticada a venda da passagem aérea, é comprado o bilhete, e na hora de marcar o assento, na hora de fazer o check-in, o consumidor acaba se deparando com a hipótese de ter que pagar a mais pelo determinado assento. É legítimo, e eu sou um liberal no campo econômico, o mercado se autorregula, é legítimo que a empresa aérea cobre o quanto queira pelo assento, em conformidade com a sua disponibilidade na aeronave e com o espaçamento entre as poltronas, mas que faça isso no momento da venda, não depois uma pegadinha para o consumidor, que para marcar o assento em qualquer local tem que pagar um acréscimo e com diferentes preços. Legenda Adriana Zanotto